Eu De nada tenho que fazer É Quando eu me encontro Perdido nas coisas que eu criei E eu não sei Eu Não vejo além da fumaça O amor e as coisas Livres foram unidas Nada foi unida Ah Eu acordo pra trás I could dream of ways to see you I could close my eyes to dream I could fantasize about you Tell the world what I believe But whenever I'm not with you It's so hard for me to see I need to see A picture of you A special picture Just for me So take a dirty picture For me Take a dirty picture